Pessoal, Rodovia Carvalho vindo Boa coisa a gente vai pegar tamoios Ajuda Boa coisa a gente vai pegar Pessoal, Rodovia Boa coisa a gente vai pegar Pegando a tamoios hein Ajuda carvalho vindo pegando a tamoios Ajuda carvalho vindo Ajuda carvalho vindo Ajuda carvalho vindo Pronto pessoal, agora não tem mais não hein, agora é tamoios até sei lá em Caraguatatuba, tá? Ajuda carvalho vindo 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 Ajuda carvalho Ajuda carvalho vindo